Três pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas depois de um acidente envolvendo dois ônibus na rodovia Fernão Dias em São Sebastião da Bela Vista, que fica próximo a Pouso Alegre. A dona Ana viajava para visitar o irmão que mora em São Paulo, mas o ônibus que ela estava bateu em outro, na BR-381, em São Sebastião da Bela Vista. Estava na parte do motorista, do lado esquerdo, na platona 5, e quando eu vinha, eu já fui com a cabeça com o rosto bater na platona. E dessa hora todo mundo começou a gritar, gritar, aí o pessoal pegou os pedaços de ferro lá e quebrou o vrido do ônibus e para a gente sair, que a gente não conseguia sair. Um ônibus que saiu de Belo Horizonte para São Paulo atingiu outro, que seguia da capital mineira, iria deixar passageiros em Campinas e depois seguiria viagem até Sorocaba. Os ônibus já estavam parados no acostamento e conforme foi feito o levantamento a partir do tacógrafo do veículo, ele estava parado aproximadamente 10 minutos e segundo o motorista, em virtude de uma pane mecânica. O segundo veículo, que trafegava no mesmo sentido, colidiu na sua traseira. Ao todo, mais de 30 pessoas foram atendidas. Três morreram e outras 19 foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Entre elas, o Rafael. Foi muito rápido mesmo, então a gente não sabe muito bem. Foi mais ou menos o impacto, então acabou que foi tudo muito surpresa mesmo. Equipes da concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, SAMU, Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal atenderam o caso. As causas do acidente ainda serão apuradas. O levantamento das causas do acidente é um pouco mais demorado, porque até o momento a gente estava envolvido e priorizando o atendimento às vítimas. Ele deve acontecer nos próximos dias, trabalho que também é feito pela equipe da perícia e da Polícia Civil. As empresas Gold e Contijo comunicaram por meio de nota que enviaram representantes para prestar todo o apoio necessário às vítimas.